E se alguém quiser o trem, tua puta ia voar E se alguém quiser o trem, tua puta ia voar E se alguém quiser o trem, tua puta ia voar E se alguém quiser o trem, tua puta ia voar E se alguém quiser o trem, tua puta ia voar E se alguém quiser o trem, tua puta ia voar E se alguém quiser o trem, tua puta ia voar E se alguém quiser o trem, tua puta ia voar